Fala pessoal, bem-vindos ao número 44 de Java aqui do canal de Aluno para Aluno. E seguindo a nossa sequência sobre objetos na linguagem Java, nós vamos agora aprender o que é o construtor do nosso objeto. Então, na aula 42, nós aprendemos como definir os atributos e os métodos da nossa classe, ou seja, do nosso objeto, que seria em comparação, como sendo quando um arquiteto define na planta de uma casa o tamanho de cada cômodo, quantos cômodos a casa vai ter, número de portas, número de janelas e por aí vai. Na aula 43, nós aprendemos como criar um objeto da classe que nós definimos. E na vida real, um arquiteto, depois de ter definido a planta da casa, ele precisaria de um pedreiro, de uma construtora, para ir lá e erguer a casa. E é isso que a gente vai ver aqui agora, que em Java nós temos o que nós chamamos de construtor, que é responsável de criar o nosso objeto. Então, na aula 43, nós já utilizamos o construtor, só que sem saber que ele estava lá. E agora a gente vai explicar o que ele é e como definir o nosso construtor. Então, para fazer isso, vamos criar aqui uma outra classe, que eu vou chamar de círculo. Como você pode imaginar, essa classe círculo vai representar um objeto círculo para nós. E por motivos de simplicidade, eu vou definir apenas um único atributo do tipo double, que eu vou chamar de diâmetro. Então, está aqui. A nossa classe círculo tem apenas um único atributo chamado diâmetro do tipo double. Muito simples. Para agora poder criar um objeto do tipo círculo, nós vimos na aula 43 que basta eu colocar círculo, dou um nome aqui para o meu objeto, que eu vou chamar de círculo1, igual a new círculo, abre e fecha parênteses. Até aqui deveria estar claro. Exceto o fato que nós não explicamos o que é esse camarada aqui. Círculo, abre e fecha parênteses. E é ele que é o construtor na nossa classe. Isso aqui, nós vamos aprender agora por que ele é o construtor e qual é a função dele. Então, para iniciar, a função do nosso construtor é de fazer a inicialização do nosso objeto, de inicializar o nosso objeto. A próxima pergunta que pode surgir agora é o seguinte. Tá, mas se ele é o construtor da minha classe círculo, por que eu não consigo ver ele aqui? Então, se eu vier aqui linha por linha, na primeira linha, nós estamos aqui informando qual pacote que a nossa classe está contida. Temos aqui a nossa classe círculo. Dentro da classe círculo, a gente tem a nossa variável primitiva double, mas eu não estou vendo nenhum construtor aqui. E aí vem a primeira coisa, que é uma ajuda que Java dá para a gente. Por mais que você não defina um construtor, não defina um construtor, Java faz isso para você automaticamente. Porque no final das contas, para você poder criar, para você inicializar um objeto, você sempre vai precisar do construtor. Então, por mais que você não especifique o construtor manualmente, Java na hora que ele for compilar, ele vai ver, beleza, o programador não especificou um construtor, então eu vou fazer isso por ele. Porque sempre tem que ter. Quer dizer que seria a mesma coisa se eu viesse aqui na nossa classe círculo e eu fizesse public, círculo, abre e fecha parênteses, está aqui. Isso aqui que eu fiz, foi definir um construtor. Dessa vez agora, eu decidi fazer manualmente, olha só que não dá nenhum erro aqui, eu decidi fazer manualmente, em vez de deixar Java fazer por mim. Algumas coisas que é importante notar. Por que que isso aqui não é um método normal? O nosso construtor, ele é um método especial da linguagem Java. Ele é especial pelos seguintes, três fatores. Primeiro de tudo, o nosso construtor vai ter sempre, sempre, o nome da nossa classe. Então, se a minha classe se chama círculo, o construtor dessa classe também vai se chamar círculo. Número dois, o construtor, ele não tem nenhum tipo de dado para ser retornado. Então, se você notar aqui, quando a gente viu a parte de métodos, se eu quisesse que o meu método retornasse um valor inteiro, eu ia colocar int, aqui na frente, do nome do método. se eu quisesse que o meu método não retornasse nenhum valor, eu ia colocar void. Só que o construtor, não só ele não retorna nenhum valor, mas você também não vai colocar a palavra void aqui. Isso aqui também vai, vai ser a diferença para você reconhecer quando é um método e quando é um construtor. Então, tem o nome igual da classe, você não especifica nenhum tipo de dado para ser retornado, nem mesmo o tipo void. e o que mais? A única maneira de você invocar um construtor, de você chamar um construtor, é utilizando essa palavrinha que é esse operador new. Então, essas são as três características que fazem do construtor um método especial da linguagem Java. E como a gente já falou, a função do construtor é de inicializar o nosso objeto. Bacana, agora que isso aqui está claro, você pode falar, então está certo, eu tenho a opção de definir ou não definir o meu construtor, de qualquer maneira, se eu não definir, Java faz esse favor para mim. Só que vai ter alguns casos, vão ter alguns casos que você precisa de definir o seu construtor. Então, por exemplo, se eu quisesse que o construtor da minha classe círculo fizesse o seguinte, aqui entre parênteses, eu vou colocar que esse meu construtor, para ser invocado, eu preciso passar um valor double para ele, que eu vou estar chamando de x aqui, e quando esse construtor for invocado, ele vai fazer o seguinte, ele vai dizer que diâmetro é igual a x. O que está fazendo aqui? Esse construtor quando invocado, ele pega o valor que foi passado para ele e joga na variável diâmetro do nosso objeto círculo. Aí fala, beleza, então agora eu defini um construtor que está pedindo o valor double quando ele é invocado. O que vai acontecer agora se eu vier aqui na minha classe da sala 44? Tem um erro aqui, e por que tem esse erro? Porque perceba que esse construtor aqui, ele não está passando nenhum valor entre parênteses. Então, muito importante você saber. O construtor que Java vai definir automaticamente por você é chamado de construtor padrão, e o construtor padrão, ele não recebe nenhum argumento. Quer dizer, ele não tem nada aqui, ele é vazio aqui, não recebe nenhum argumento. Só que no momento que você define um construtor por conta própria, Java não vai definir um por você. É por isso que agora que eu recebo esse erro. O construtor padrão não existe mais. Se eu quiser agora que esse método, que esse construtor seja válido, eu preciso necessariamente informar um valor double, porque eu defini o construtor. Então, eu vou ter que vir aqui e colocar um valor double, eu poderia colocar 12.3. E olha só que o erro foi embora. Quer dizer que agora esse camarada aqui, é esse aqui. Esse é o nosso construtor em ação. Se eu viesse aqui e deletasse isso aqui agora, olha só o que vai acontecer aqui, recebo um erro novamente. E por que eu recebo um erro? Porque como o Java viu que agora não tem um construtor definido por mim, ele está agora utilizando o construtor padrão. E o construtor padrão não aceita nenhum argumento entre parênteses. E aqui eu estou passando 12.3. Então, aqui é o motivo do erro. Para isso aqui, agora assumir esse erro, eu tenho que deletar isso aqui. Agora funciona. Agora eu estou de volta no meu construtor padrão. Então, vamos lá, revisando. Você pode definir um construtor padrão, um construtor que não receba nenhum argumento por conta própria, você pode ir lá escrever. Se você não quiser, pode deixar vazio, Java vai definir o construtor padrão por você. E você também pode definir um construtor que receba argumentos. A pergunta que eu posso sugerir agora é o seguinte, mas vão existir casos que eu vou precisar de mais de um construtor? Vamos supor que no nosso objeto círculo, na nossa classe círculo, eu tivesse aqui um outro atributo chamado, seria uma string, que vai representar a cor do nosso círculo. eu poderia ter um construtor que ele ia pedir para você especificar o diâmetro, mas a cor você não precisa especificar. Eu poderia ter um outro construtor que ia pedir que você especificasse a cor, mas o valor do diâmetro, não. E por aí vai. Então, você pode perceber que vão existir casos que vai precisar de flexibilidade, você vai precisar de um construtor que talvez aceite um valor, ou dois valores, ou nenhum valor, e é isso que a gente vai ver na próxima aula, como criar vários construtores, diversos construtores para a nossa classe. Então é isso, se você curtiu a aula, não deixe de clicar aqui no botão curtir, que ajuda muito o canal. Também se você tem amigos da sala que gostam de programação, se você está na sala de aula e pensa que esse tipo de material vai ser importante para eles, não deixe de compartilhar, também ajuda muita gente. E te vejo na aula número 45 com mais construtores na linguagem Java. Até mais!